Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês e rapaziada Hoje estamos aqui na minha conta principal Tá aqui Bruno Clash no clã Omega Squadron rapaziada E a ideia hoje é que estamos a 4 passos da Liga Mestre Daqui a pouquinho eu chego lá 4 e 900, faltam só 4 troféus Será que agora rapaziada que a gente vai conseguir? Bom, antes da gente jogar com o deck Eu vou mostrar pra vocês também Eu vou mostrar pra vocês que é o seguinte Na minha loja apareceu tudo isso daqui, cara Tem baú lendário, tem baú de prata Que é o melhor Eu tô zoando, é claro, né? Pelo amor de Deus, né rapaziada? Bom, ah, bom, quem sabe, né? Comenta aqui embaixo quem já ganhou uma carta lendária no baú de prata Quem sabe, imagina? Quero só saber quem de vocês ganhou Eu vou dar coraçãozinho nos comentários aí Então deixa aí embaixo Já aproveitando, já deixa aquele like Formoso aí pra gente Aquele like maneiro pra gente Pra ajudar a divulgar o vídeo, rapaziada Então é isso Bora lá Vamos jogar Ah, e não esquece de se inscrever Clica aí no botãozão vermelho que tem aqui embaixo Botão vermelho que tem aqui embaixo, rapaziada Se inscreve no canal pra não perder mais nada no canal, Bruno Clash Bom, beleza, vamos lá Então vamos agora ver aí Eu vou abrir os baús daqui a pouquinho Este é o deck que eu tô jogando Eu só fiz uma alteração Que foi colocar o executor no bebê dragão No lugar do bebê dragão, né rapaziada? Então o deck é o mesmo Só o que complica pra gente assim mais É um deck de golem com três mosqueteiras Eu peguei um deck de golem com três mosqueteiras Bárbaros de elite Gangue de goblins e horda de servos E aí, gostou? Cara, cê tá louco, irmão Meu Deus do céu Mas vamos lá Vamos jogar então com esse deck E se a gente ganhar uma partida A gente já chega na Liga Mestre E é o seguinte Depois a gente abre os baús E vai ter lendada nesse vídeo, rapaziada Então vamos lá Vamos jogar agora E vamos torcer pra não vir esse deck, mano Partiu Batalha Aqui, ao vivo no canal, Bruno Clash Achou Pegamos o Comet Bubbles Do Lost Orbit Meu Deus, já colocou aqui um corredor, mano Já veio com tudo Vamos colocar aqui então o coletor, né Ele colocou o corredor A gente coloca o coletor E vamos torcer pra ele não ter foguetão Beleza, a bola de fogo é aceitável até Tá bom Beleza, não tem problema Já vamos ter um pouquinho de vantagem ali Bom, beleza Vamos lá Vamos pra cima Vamos tentar montar a nossa estratégia E o golem vem chegando Formozão Lindão Bonitão Vamos com o golem Bom, vamos lá Seria lindo se fizesse mais um De elixir Nesse coletor Será que dá tempo? Será que... Nossa Mano, quase Caraca, quase, mano Beleza, vamos lá Vamos que vamos, vamos que vamos E vamos pra cima, mano Vamos pra cima Ah, eu tô sem o tornado Eu tô sem o tornado Então não dá pra ativar a torre agora Mas numa próxima oportunidade aí Quem sabe, né, rapaziada Vamos ver aí o que dá, né Vamos ver o que dá Beleza Beleza Vamos juntar tudo ali, ó Pra não perder nosso executor E ainda dar dano nas duas ali Bom, beleza Tá bom Devam dar dano nas duas torres Empatou um pouquinho Um pouquinho de vantagem pra gente É... Agora provavelmente ele deve vir com o corredor Mas eu não tenho o tornado de novo Tá complicado Eu não tô tendo tornado Pra poder puxar ele pra minha torre Vamos então aqui travar essa mosqueteira E a gente vai se preparar ali Pro daqui a pouco Ele vai colocar o corredor Ele vai colocar o corredor Agora vamos lá Vamos aqui Zap em tudo Vamos tentar destruir rapidamente Esse... Tá Ele vai ficar com uma vantagem boa Ele vai ter uma boa vantagem ali É... 600 a menos do que eu, né Nas torres Mas beleza Tá valendo Vamos lá Ele jogou ali o... O tronco pra dar uma diminuída Na velocidade Pra não atrapalhar ali Mas a gente vai conseguir dar um tapa ali Pelo menos com o nosso... É... Príncipe, né Vamos colocar aqui nosso coletor agora Agora pode ser a hora que a gente pode Tentar virar esse jogo Conseguir levar a vitória Veio bola de fogo Será que ele vai vir com o corredor? Agora ou daqui a pouco, amigão? Agora ou daqui a pouco? Ainda não, ainda não Ainda não veio Agora, 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 agora Vamos lá Tornadão, tornadão Puxa aqui pro meio Tomamos um top Um top Um toque E agora a gente... Agora tem que ser o momento Da destruição total, né rapaziada Agora tem que ser o momento Então vamos pra cima Vamos pra cima Esse é o momento, rapaziada Eu precisava muito Vamos pra cima Agora com tudo E a gente precisa levar Nesse combo, rapaziada Então A gente vai puxar tudo no tornado Tudo no tornado Pra destruir rápido E vamos correr com tudo Lá pra torre Pra levar aquela torre O mais rápido possível Executor de novo E vamos tentar ir pra cima Lá pra fazer pressão Naquela torre lá Será que dá pra fazer pressão? Se desse Ia ser lindo, rapaziada Bom, batemos bastante ali Já colocar aqui O meu... Ah, ele puxou o príncipe Pro outro lado Que beleza Tá bom Tá valendo Tá valendo Não tem problema Beleza Agora ficou empatado Uma leve vantagem ali Pra mim Na torre Vamos colocar aqui Pra não ter problemas Vamos puxar aqui O tornadão Aqui pro meio Vai tomar dano Vai perder ali O corredor E a gente agora Vai tentar colocar ali O nosso golem Lá no meio Pelo que eu vi Ele não tem nada Que trave O nosso golem Ou faça ele mudar De direção Então a chance Da gente chegar Naquela torre E dá muito Ai, tem tornado Olha que filha da mãe Mas o tornado Vai chegar Vai dar bom Só precisamos ali Do tempo Pra poder chegar E bater naquela torre Mas acho que vai dar bom Puxar tudo lá pro meio Vamos conseguir derrubar Aquela torre Conseguimos, mano Conseguimos, mano É isso aí, ó Tá aqui Pra vocês ali, ó Pra vocês Vitorinha Vitorinha Tranquilinho E conseguimos ali Com a vitória Chegar Na liga Mestre Rapaziada E chupuzante Chupa Chupa É isso aí, rapaziada Tá aqui, ó Fechamos Já pegamos 4.900 troféus 4.923 E agora A busca É pela Mestre 2 Mestre 2 5.200 troféus Será que dá tempo? Quem confia? Quem confia Comenta aí embaixo Que nós vamos chegar aqui Nos 5.200 troféus Galera Faltam 277 troféus É exatamente isso 277 troféus Pra chegarmos na liga Mestre 2 Beleza? Então é isso, rapaziada Agora vamos fazer a parte gostosa Que eu particularmente Adoro fazer Que é abrir Alguns baús Então vamos lá Vamos para aqui, ó Para a nossa loja E vamos aqui Abrir alguns Ah Só falando aqui Que delícia, rapaziada Só falando aí, ó Que agora É... Ah, eu ouvi comentários Que como tá em língua inglesa Não sou eu que jogo Beleza Tá aqui, ó Pra vocês Beleza, valeu Rapaziada Então vamos lá Vamos abrir aqui O nosso... A nossa loja Vamos abrir os baús Da loja, rapaziada Então vamos abrir primeiro O baú de prata Já foi Baú de prata aqui Vamos ver o que vai rolar Gold mais Espírito de gelo E também Torre de bombas, mano Torre de bombas Beleza, vamos lá Valeu Ó, o barbo de elite Já era, já foi Zaps tem 1500 ali Zaps é 1500 Vamos lá Zaps então Já veio pra gente Mosqueteira Vamos comprar também Porque, cara Tem que comprar, né Tem que comprar O Poison eu não vou comprar agora Porque é 2000 E tem 2 Não vou comprar agora Eu vou comprar E vou sim Abrir agora o meu Baú lendário Então já façam suas apostas aí Qual lendária que eu vou ganhar, rapaziada Tamo junto Então vamos lá 500 gemas Ai, que dor no coração Vamos lá Lendária pra vocês Foi Bandida Bandida Vamos ver se foca Se foca Focou, focou Bandida Ou bandite Bandida pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Ao vivo Conseguimos a bandidinha Bandidinha 2 barra 10 Então é isso Conseguimos a bandida E com isso Chegamos aí A nossa meta Que era chegar Na Liga Mestre 4.900 troféus E também Ganhamos uma lendariazinha Ganhamos não Pagamos por ela, né 500 gemas 4.200 gemas Eu tenho ainda Dá pra fazer uma zoeira Quem sabe Vamos ficar de olho Porque ainda tem lançamento De atualização O que será que vem Nessa atualização Comenta aí embaixo Eu quero saber O que vocês acham Que vem Nessa atualização Então tamo junto Quem viu o vídeo até agora Comenta aí Hashtag Carequinha Mano Ó, tô até marcado Isso é louco Hashtag Carequinha Pra quem viu o vídeo até agora Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Tchau